Fala aí pessoal, fala torcedor gremista, mais um jogo, mais um calvário, mais uma fase concluída rumo a sabe-se lá o que, do jeito que tá, rumo a série B. Tem muita gente já passando pano aí, eu ouvi alguns comentaristas, não vou citar nomes aqui, mas dois ou três aí que inclusive são bem relacionados com o Renato, passando pano, mas eu aqui nesse canal, eu sou gremista, estão vendo aqui a bandeira do Grêmio, bandeira mais linda do mundo, e o que a gente tem que falar é o que a gente vê, né? Aqui a gente dá opinião, pode errar também, mas a minha opinião é que não tem nada, não tem nada que possa ser usado como elogio na derrota, no empate, mas com sabor de derrota ontem contra o Atlético Goianiense. Primeiro que é assim, o Atlético Goianiense, não conheço a história do clube, não sei da grandeza dele, é um time emergente, sobe e desce da série A, então não é um grande clube, com todo respeito. Mas a briga do Atlético Goianiense é pra não cair, né? E o Grêmio ontem, de verdade, quem viu o jogo sabe que o Atlético Goianiense jogou melhor o jogo todo. Renato, inclusive, falou que ele esteve melhor, que o Grêmio esteve melhor em alguns momentos do jogo, não é verdade, Renato, não é verdade, o Grêmio não esteve melhor em praticamente nenhum momento do jogo. E a escalação do Grêmio começa com vários erros do Renato, insistindo, dando aquele velho tapa na cara pra mostrar quem é que manda, mostrando que ele vai continuar com as suas ideias até o fim. Escalando o JP Galvão, escalando o Galdino, não tem muito mais o que botar, não tem muito mais opções, mas deixa esses caras no banco pro segundo tempo, se for o caso, ou pra um desespero, mas não dá pra começar com eles. E aí não sei se ele viu que errou, ele já mudou logo no primeiro tempo, só que daí ele tirou, conseguiu tirar o Pavon, né? Não, ele tinha que tirar o Galdino. Mas beleza, né? Diga-se de passagem, né, os jogadores, os garotos, né, que a gente tem tanta esperança, né, o Nathan Fernandes, o Gustavinho Nunes não jogaram nada ontem. O Nathan Fernandes, ontem, inclusive, teve um lance que foi ridículo, né, ele chegou a driblar o goleiro e preferiu cair pra tentar enganar a arbitragem, sei lá, pra conseguir um pênalti, sei lá o que ele queria, mas não dá, né, ontem foi uma noite. Talvez dê pra tirar, assim, de proveito, ontem, do time do Grêmio, algumas atuações individuais, né, como o Marquezinho, né, não teve culpa do gol, o Gustavo Martins, ok, o João Pedro, né, o lateral também, não foi mal, o Dodi também teve uma partida decente, e o Cristaldo, mas tudo dentro da média, né, o Cristaldo no segundo tempo jogou um pouco melhor. Mas tudo dentro da média, né, nada de espetacular, nenhum jogador se destacando, aliás, nenhum jogador se destaca há bastante tempo, até porque o esquema não ajuda, né, o Grêmio é quase que um amontoado de jogadores dentro de campo. No fim do jogo teve, depois do jogo, né, teve um, um, uma série de entrevistas ali, inclusive o Renato deu essa entrevista dentro da sua versão, coisa que eu acho que não, não, enfim, tá descolada da realidade, né. E o JP Galvão também deu uma entrevista, né, mostrando que ele mesmo reconhece que tá mal, indo contra aquilo que o Renato fala, né, o Renato, claro, o Renato tá no papel dele, né, ele não vai queimar o jogador, mas o JP Galvão, ontem numa entrevista, num alambrado ali, na grade, sem estrutura nenhuma, ele pegou e deixou claro que ele também reconhece que não tá jogando nada, que tá mal, que a temporada foi péssima pra ele, e ele que já tá em clima de despedida, né, eu não sei se até por isso, talvez, fosse a opção de entrar com um esquema diferente, talvez tirar um dos três jogadores do ataque, tirar o JP Galvão, claro, né, e entrar com um jogador a mais no meio, talvez, o Edenilson, enfim, tentar montar um esquema diferente ali, não que isso seja a solução dos nossos problemas, mas pelo menos a gente não tem o JP Galvão, que é uma nulidade. Numa noite onde o Kahneman também jogou mal, aquele gol que o Grêmio levou foi culpa do Kahneman, né, uma rosca, ele deu uma rosca pra tentar afastar a bola, e aí saiu o gol do Atlético Goianiense, e o Renato não pode parar, aliás, o Renato já pode parar de falar de falta de sorte, né, porque o gol do Grêmio foi um lance de sorte, né, primeiro que o Reinaldo não é daquilo, né, mas ele chutou e a bola deu uma leve desviada, e aí o Grêmio contou com a sorte, então, Renato, e fez o gol dele, mas nada pode mascarar esse empate com sabor de derrota pro Grêmio, jogou muito mal, muito mal contra um time que certamente é um time que é candidato a cair, tanto quanto o Grêmio, e o Grêmio não conseguiu reagir, não conseguiu fazer nada, fez um gol num lance isolado, teve uma ou outra chance com o Cristaldo, né, que arriscou chutes, mas nada construído, não tem jogada. Então é isso, Grêmio juntando os cacos, a esperança cada vez vai diminuindo, agora nós vamos jogar contra o Fluminense, Fluminense sem técnico, né, vai jogar contra o Marcão, aliás, ontem, né, o Enense estava com o técnico interino também, né, deixando também essa nota de rodapé aí. Beleza, é isso, vamos ver se a gente consegue juntar forças, e agora, a partir do jogo contra o Fluminense, que vai ser no Rio Grande do Sul, o Grêmio possa, talvez, quem sabe, se Deus quiser, aliás, Deus não tem nada a ver com isso, né, o Grêmio tem a competência, isso sim, pra sair dessa situação, coisa que não tá tendo. Beleza? Um abraço, valeu!